Opa, tudo bom galera? Oli Ferak aqui trazendo mais um vídeo pra vocês Hoje estamos aqui novamente jogando esse joguinho muito legal aqui que se chama Planet Crafter Muito bem galera, esse aqui eu acredito que será o último episódio da série Por que galera? Porque nós vamos construir os últimos equipamentos aqui disponíveis no jogo, né? Um a gente já desbloqueou e o outro a gente ainda vai desbloquear a partir desse primeiro equipamento que a gente desbloqueou, né galera? Quais são os equipamentos? Vamos olhar bem de perto aqui galera A gente desbloqueou, eu desbloqueei na verdade em off ali, é a Broca Tier 5, tá? Essa Broca é do caralho galera, ela é gigante Ela produz aqui ó, 3950 de pressão Enquanto a Broca Tier 4, que é a antecessora, produz apenas 459 Ela produz também um pouco de calor e utiliza muita energia, mas muita energia mesmo E ela assim ó, não é caro de se fazer, sabe? Tipo, a gente tem os recursos, né? Temos minas de recursos, né? Então não vai ser muito difícil Só é um pouquinho demorado pra gente fazer em grandes quantidades, né? Como vocês podem ver, né? Então olha só que bacana aqui ó, precisamos de duas hastes de superliga E um bastão de osmi, eu já tomei a liberdade de fabricar um pouco desses recursos Porque senão o tempo do episódio ia ficar muito comprido Eu já fabriquei um pouco de hastes de superliga e alguns bastões de osmi Então vamos pegar tudo aqui galera E vamos escolher um local bem bacana aqui pra gente produzir essas usinas aqui Essas brocas Tier 5, né galera? Não dá pra construir em qualquer lugar, sabe por quê? Olha o tamanho dessa porra mano Olha o tamanho velho Eu vou construir uma aqui só pra vocês verem Mas ela não vai ficar aqui, tá galera? Olha o tamanho disso aqui, cara Compara Compara só velho, compara só Aqui ó, piquititinha, que grandona Cara, essa broca aqui, pelo que eu to vendo, o desenho dela fica girando Ela tem os núcleos que essas brocas aqui tem Então tipo, tem três aqui, cara E essa aqui é uma só Então, meu, e gera muita energia Muita energia não, muita pressão E olha o barulhão que faz isso aqui, velho Dá pra meter aqui no meio, aqui ó Passamos Olha que legal galera Só que cara, é muito grande, sabe? Então vamos desconstruir ela aqui Beleza Vamos escolher um local próprio, né? Pra construir essa Essas usinas aqui, né? Usinas de pressão, né? Essas brocas aqui, né? Então galera, vamos ver Aqui não vai dar O problema é que eu enchi de árvore isso aqui, galera E agora ferrou, galera Vou ter que achar um local Específico pra isso Deixa eu ver se consigo construir pro lado de lá Será? Será que dá? Pra lá eu acredito que dê, hein? Lá pra cima, pelo menos, né? Pode ser que dê certo Lá perto do arco, né? Enfim É, aqui meio que também não vai dar, né? Porque tá meio cheio de árvore, né? Tá, se tem só um pouquinho de árvore aqui Pode ser que pra lá dê certo Vamos ver Acho que pra cá vai dar boa, hein? Se não tiver cheio de água ali e tudo mais, né? Mas acho que aqui vai dar certo, galera Aqui vai dar, hein? Aqui vai dar certo Vamos produzir então exatamente aqui Vamos começar a nossa produção Vamos colocar uma aqui, assim Né? Aqui A outra Vamos colocar do lado aqui, né? Vai ficar mais um Cara, é muito grande essas brocas, velho Outra vai ficar aqui Não vai ficar meio caído Não, vai ficar meio caído Vai ficar esquisito Fica feio, né, galera? Vamos fazer um negócio bonito aqui Bem legal Vamos colocar então Uma na frente aqui, né, cara? Assim, ó Bem aqui Aqui vai ficar legal, hein? Aqui vai ficar top, ó Beleza, ó Uma do lado da outra Com os pezinhos bonitos Caralho Eu juro que foi sem querer isso aqui, hein, galera Não ficou tão aliado Mas ficou bonito, hein? Ficou top, hein? Agora dá pra fazer mais uma, né? Eu tinha feito recurso pra três Colocar um aqui, ó Olha aí Que bacana, galera Temos nossa primeira usina aqui De brocas tier 5 Temos três, galera E agora Qual que é o próximo recurso? Vamos lá Voltar lá pra base Deixa eu beber uma aguinha aqui Voltar lá pra base Que eu vou mostrar pra vocês, tá? É o Extrator De minérios Tier 3 Se eu não me engano Acho que é o tier 3 sim Porque a gente tem o primeiro Daí teve o tier 2 E agora é o tier 3 Vamos fabricar ele nesse episódio Mas o que ele utiliza pra desbloquear? A gente ainda não desbloqueou Ele utiliza a pressão, galera Exatamente E olha só que bacana Uma coisa leva a outra A gente desbloqueou a broca E agora a gente vai fazer pressão Olha que bacana Deixa eu destruir isso aqui Olha que bacana As borboletas aqui, galera Olha que beleza Olha que bacana E as colmeias aqui A mil, hein Todas cheias de mel E larva Meu Deus do céu, galera Tá top, top demais isso aqui Dá até pra eu vir aqui comer os mel Vamos comer tudo aqui Pra preencher nossas barrinhas Olha que beleza Dá pra vir aqui comer Temos comida praticamente ilimitada aqui, galera Fome e seda a gente não passa mais Então vamos ver aqui O desbloqueio da pressão Com quanto de pressão a gente tá? Quase 34 E quanto que utiliza pra desbloquear? Vamos ver aqui Pressão Utiliza 38 e 33 Olha só, galera Então vamos fazer o seguinte Vamos produzindo mais Conforme as nossas minas vão gerando recursos A gente vai produzindo cada vez mais recursos Pra construir mais brocas E cada vez aumentar a nossa produção de pressão Pra desbloquear mais ligeiro Então vamos lá, galera Vamos lá Vamos ver quanto que as nossas minas já geraram Vamos na Superliga Primeiro que Superliga é uma mina que eu tenho problema Não tem tanto lá Porque eu já coletei tudo E eu só preciso de mais uma barra de Superliga Pra produzir mais uma broca O que já ajuda bastante Eu só não tenho energia, galera Pois bem Tô sem energia Vou ter que produzir mais um daqueles Ó, já peguei os Vamos tirar Vamos limpar os mineradores aqui Não deixar a sujeira dentro Eu preciso fazer energia, galera Porque assim Se eu colocar mais uma broca Olha quanto que ela utiliza energia Utiliza 375 E pelo que eu olhei antes Aqui eu tô só com 80 de energia disponível É isso, né? É isso aí 80 Então eu não consigo fazer tudo isso Vamos primeiro produzir aqui Uma barra de Superliga Que é o que falta pra gente Barra de Superliga Ok, beleza O resto a gente guarda aqui O resto da Superliga guardamos aqui Muito bem Temos recursos pra fazer mais uma broca Mas eu preciso produzir Deixa eu só limpar aqui meu inventário Eu preciso produzir mais um Gerador de energia de fusão nuclear Que é isso aqui, ó, galera É... Gerador de fusão nuclear Pois bem Eu preciso produzir esses cristais Esses pulsares de quartzo Mas eu tenho tudo aqui a princípio, né? Eu preciso de quantos mesmo? É... Eu preciso de 5, né? Então vamos lá 1, 2, 3, 4 5 zeólitos 5 iridiums Já temos aqui É... Preciso também de 5 urânios Vamos ver aqui 5 cartuchos de metano E também 5 urânios, né, galera? Eu tô sem urânio Eu vou ter que ir lá buscar Lá numa base minha, né? Numa base não Uma mineradora Vamos lá É fácil porque eu tenho O meu teletransporte Vamos lá, então Urânio Eu só preciso de 5 urânios A gente só tem uma mineradora aqui, né? Olha só que beleza 1, 2, 3, 4 5, ok, galera Olha que bacana, hein? Vamos voltar lá pra base E agora a gente precisa de ósmeo, né? Vamos pegar o ósmeo Ósmeo eu tenho guardado Tenho de sobra, na verdade, né? Como é bom ter as coisas aqui, né, galera? Olha que bacana Vamos passar essas coisas pra cá Que a gente não vai usar E vamos pegar em ósmeo o resto, né? Então vamos lá Produzir aqui os pulsares de quartzo Vamos lá Vamos começar 1, 2, 3, 4, 5 Muito bem E agora só faltam as superligas, né? Superliga eu tenho aqui E bora lá produzir mais um Girador de fusão nuclear Eu não vou produzir aqui perto da base Porque aqui já tá saturado Eu vou produzir em alguma Perto de alguma mina, né? Vamos ver um local bom Eu acho que lá na mina do zeólito É um local bom pra construir isso aqui Vamos botar aqui mais ou menos Eu acho que eu já botei um aqui Vamos botar um do lado do outro aqui, né? Acho que fica legal Olha aí que bacana E já vamos aproveitar e levar o zeólito pra base, né? Vamos limpar aqui primeiro, né? Nosso minerador É sempre bom fazer isso Antes de mais nada, né? Vem aqui Na trituradora E joga tudo fora, ó Pá Beleza E leva o zeólito pra casa Top, hein, galera? Olha que bacana Então, ok Agora a gente pode Colocar mais uma broca Lá onde a gente tava fazendo, né? Vamos primeiro Esvaziar meus inventários E pegar os recursos Que a gente tinha botado aqui, né? Tô ficando ruim de osme Eu preciso coletar mais Mas a gente faz isso depois Faltou espaço Porra, faltou espaço, hein? Completamos com aqui Ok Então vamos lá Produzir mais uma broca Quanto que a gente tá de pressão já? Estamos com 34 Falta mais 4 e pouquinho, hein? Beleza Olha aí, galera Já coloquei mais uma broca aqui E olha que bacana Um novo spawn aqui de flor, hein? E tá caindo asteroides aí De algum lugar Ah, asteroide de osme Olha que legal O novo spawn aqui Da flor orema, ó Tá vendo? É do ladinho aqui Da floresta de alumínio Olha que bacana E tem mais um negócio de osme Aqui, ó Vamos coletar Porque isso é bom E vamos pegar Essa flor aqui também Olha que legal Eu não sabia desse spawn aqui Pelo que eu vi Tá meio aleatório Os spawns, né? Ó, asteroide, véi Meu Deus Caralho, véi Caiu perto aqui, bicho Nossa, tio Meu Deus, véi Cadê o... Cadê os osme Ó, pelo que eu vi Tem enxofre aqui, hein? Só não vi o osme Cadê o osme, ó? Tem um enxofre caindo Tem mais asteroides Tá vindo a nossa direção, hein? Tá vindo, hein? Tá vindo, ó Ó Pum Caralho, hein? Ao vivasso, hein? Os asteroides caindo aqui Olha que legal, galera Caralho Pelo que eu vi Tem um negocinho brilhando aqui, hein? Aonde? Bom Osme a gente não tem tanta necessidade É mais um ali, ó Aqui não Aqui, ó Aqui tem o osme, ó Legal Asteroides de osme, né? Vira e mexe Cai E pra quem tá na fase inicial do jogo Isso é muito bom, né? Porque é recurso grátis, né? Nós aqui que já temos Nossa mina de osme, né? Não é tão interessante assim Porque a gente já tem, né? Uma geração praticamente ilimitada Ilimitada, na verdade, né? Pra gerar isso daí Então olha só que bacana Temos quatro, né? Quatro Ó, mais osme aqui Temos quatro brocas E a nossa geração de depressão Só vai, né? Então vamos esperar Produzir ele chegar até aos 38, né? Enquanto isso eu vou produzindo mais Brocas aqui E vamos esperar chegar até 38 depressão E quando a gente chegar Eu chamo vocês pra gente construir O minerador, né? O extrator de minérios tier 3 Esse é muito legal, galera Porque como o próprio jogo fala Você pode selecionar o mineral Que você quer minerar, né? Você pode selecionar E vai minerar só daquele tipo Não vai minerar outras coisas Como, por exemplo, né? Os nossos mineradores ali Eles mineram, né? Tipo, minera Ah, eu quero minerar urânio Não, não vai minerar só urânio Vai minerar ferro, titânio Tudo junto Isso aí ele suja, né? Ele tira a capacidade de mineração Porque ele vai minerar Essas coisas junto E vai encher o armazenamento De porcaria que a gente não quer, né? Então, beleza Vamos ver como é que tá A nossa pressão aqui Estamos com quase 35 Então vamos esperar Bom, galera Uma alternativa Pra gente não ter que esperar Tanto tempo Pra produzir Superliga Nas nossas mineradoras Eu posso começar a desconstruir Algumas dessas brocas Porque mesmo se eu desconstruir Aqui, ó Ela gera 459 Eu posso desconstruir A cada três Se não me engano Eu consigo fazer uma Daquelas brocas grandes ali Então isso é muito bom Vamos fazer isso já Vamos desconstruindo aqui, né? Vamos ver Não tem espaço no inventário Pra desconstruir mais Aí a gente vai fazendo Barras, né? De Osmio E também de Superliga E a gente vai tendo Recursos pra produzir Mais brocas, né? Isso é muito bom Então, beleza Vamos fazer aqui A barra de Superliga Eu preciso de alumínios, né? Vamos pegar aqui Os alumínios E é isso aí, galera Olha que bacana Faltou ainda mais Superliga Eu venho aqui Desconstruo mais uma A gente desconstruiu só uma, né? Então vamos pegar mais uma Vamos construir Essas aqui da entrada Caverna Eridium Porque começou a invadir Aqui um território Que não era pra invadir, né? Galera Então, muito bem Agora eu tenho o recurso Vamos lá Vamos produzir mais uma broca Beleza, galera Vamos fazer o seguinte Eu coloquei algumas brocas Tier 5, né? Salteadas aí pelo mapa Vamos colocar mais uma aqui Assim Ok Eu coloquei uma aqui Duas lá perto da minha base Tá vendo? É... Coloquei mais um monte lá também Na nossa usina E coloquei mais uma lá no fundo, né? Acho que agora Agora a gente tá perto já De alcançar nossos objetivos Deixa eu dar uma olhadinha Como é que tá a nossa taxa De geração aí De pressão Eu já dei uma boa limpa Aqui nas brocas tier 4 Que estavam muito pertos aí Da... Do rio, né? E tudo mais Percebam que houve uma redução aqui Coloquei uma lá no fundo também E fora aquelas outras Que a gente colocou lá Colocamos... Tem acho que umas 7 ou 8 lá, galera Bastante mesmo É... Beleza Cadê a nossa geração de pressão aqui, ó? Estamos com 37,68 Falta pouco, hein? Falta pouquinho E falta 0,50, né, galera? Porque é desbloqueado com 38,30, né? Então falta 0,50 Vamos esperar então Falta pouquinho Só mais alguns segundos É isso aí, galera Olha lá em nossa pressão ali 38,32 38,33 E voa lá Desbloqueamos Desbloqueamos Novo diagrama Extrator de minério tier 3 Olha aí que beleza Vamos ver quanto que essa belezinha custa Um bastão de osmio Uma aça de superliga E uma vara de iridium E olha a energia que essa bagaça consome, hein? Ela consome mais que o dobro Não? É... Um pouquinho menos que o dobro Que o outro extrator de minério Vamos construir ele então Eu achei... Cara, eu achei até barato, viu? Em relação ao... Ao custo do outro ali Não é muito caro, né? Teria que ser mais caro Pra ficar balanceado Enfim Vamos lá produzir ele então Quanto que a gente precisa? Já vamos pegar os titânios aqui, né? 1, 2, 3 titânios Precisamos de uma vara de iridium Né? Ok E... Que mais? Bastão de osmio Bastão de osmio eu tenho por aqui Ok E também precisamos de uma vara de superliga, né? Vamos pegar aqui um alumínio que eu preciso, né? E vamos lá na nossa mina de superliga Ver se já produziu quantidade suficiente Eu acabei de ir lá agora há pouco Pegar algumas superligas Pra produzir brocas tier 5 Mas vamos ver Acho que já gerou mais aqui Muito bem Temos só apenas duas aqui, né? Não muito E aqui tem mais Tem pouco, galera Mas enfim Vamos desconstruir então Uma broca tier 4 Lá pra compensar, né, galera? Vamos então jogar fora Os recursos indesejados aqui, né? Apenas dois Ok Beleza Foi embora Bora lá pra base então Já vamos eliminar uma broca tier 4 Pra mim pegar a superliga, né? Porque senão vai demorar demais, né? E não é o que a gente quer Então vamos lá Vamos desconstruir isso aqui Ó mesmo, ó Pá Beleza Vamos fazer uma vara então E daí, galera Vamos aonde? Nós vamos aonde? Vamos fazer o seguinte É... Vara de superliga Aonde é que a gente vai testar Esse extrator minério? Vamos fazer Vamos colocar lá na... Na mina de zeólito Por primeiro Depois eu quero pegar ele E colocar lá na mina de superliga Bom, já vamos colocar direto Na mina de superliga, né? Vamos colocar direto aqui Vamos ver se tem espaço aqui Pra colocar Porque ele é um minerador Bem grande, né? Praticamente grande Vamos colocar ele aqui, ó Ah, aqui fica legal Beleza, galera Vamos selecionar então Olha aí que bacana, hein? Dá pra selecionar Seleciona o tipo de minério a ser extraído Cara, dá pra selecionar, velho? Qualquer lugar, então, ele... Minério a zeólito? Caraca, velho Ah, então eu não preciso... Eu não preciso... Não, vamos construir isso aqui, velho Não, não Na moral, velho Na moral, velho Eu não sabia que era assim, cara Eu achei que você colocava Numa mina Tipo de zeólito Ele só ia minerar zeólito Não ia minerar lixo Tipo ferro e demais Caralho, velho Então vamos produzir ele aqui Na minha base mesmo, velho Vamos colocar aqui, ó Meu Deus, galera Que bacana isso Olha isso Vamos colocar ele aqui mesmo Cara, que top isso aqui, meu Vamos ver aqui, ó Dá pra selecionar Dá pra selecionar Eu quero minerar a superliga Vamos colocar aqui Ele vai minerar só a superliga O armazenamento não é tão grande Ele é menor do que o outro Mas ele vai minerar só a superliga aqui, galera Olha que bacana isso, velho Nossa Esse aqui é o ultimato É o final do jogo mesmo Pra você conseguir esse... Esse extrator de minério Vamos esperar um pouquinho aqui Ver quanto... Ó Não, não minerou ainda Vamos esperar um pouquinho E ver se ele vai minerar só a superliga Ou vai minerar algum outro material indesejado Vamos ver quanto que já minerou, hein Olha que legal, galera Vamos ver aqui, ó Caralho, hein Superliga mesmo Olha isso, mano Isso aqui não é um local que tem superliga por natureza É o minerador que ele vai e localiza a superliga no solo Olha que legal, galera Que incrível isso aqui E, meu Ele só tá gerando superliga Ele não tá gerando nem outro material Eu posso escolher aqui Se eu quiser ferro, magnésio, ósnio Cara, todos os recursos vão estar disponíveis aqui Vamos construir mais um Só que eu preciso ir lá pegar mais superliga lá na minha mina, né Pra construir uma vara de superliga Porque eu não tenho recurso suficiente, né Eu acho que agora já tenho, hein Vou pegar mais um pouco de superliga aqui E vou voltar pra base Tá chovendo, hein Tá chovendo Chove, chuva, chove Eu tenho alumínio? Não tenho Mas a gente fabrica agora aqui Daí assim, galera Quais que são os recursos que eu mais uso? Osmio e superliga Então nada mais justo que fazer aqui um minerador Com superliga, não é mesmo? Então vamos colocar um aqui do lado do outro, né Vamos colocar a escadinha pra cá Olha aí que bacana Opa, ok Vamos colocar então, vamos selecionar aqui, ó Ósmio Olha que beleza Então eu tenho ósmio E tenho superliga Olha que legal Que incrível isso Vai minerar ósmio do nada aqui, bicho Que bacana isso aqui, hein E é isso aí Cara, esse foi o episódio final aqui do Planet Crafter Olha o quanto a gente evoluiu, galera Dá só uma olhada Pra quem tá acompanhando aí Desde o início do primeiro vídeo Dá só uma olhada Aonde a gente chegou Olha a nossa estrutura Que a gente criou É... Meu, cara Que bacana isso aqui, cara Que jogo filé, viu E assim, ó Tá em acesso antecipado esse jogo E eu acho que eles vão melhorar muita coisa Ainda por enquanto O jogo não tem uma história assim Digamos assim Bem definida, né Uma história Tipo Tem uma história Mas só pra ter, sabe Não é uma coisa que vai influenciar Na sua gameplay Que vai dizer Que vai, tipo Definir o que você tem que fazer, sabe É aquele jogo assim Que tem história Que te envolve, sabe Não Só tem uma ali só pra ter Eu acredito que eles vão desenvolver mais nisso, né Teve aquela parte Que a gente encontrou O astronauta caído, né E é isso aí Olha o quão longe a gente chegou, hein, galera É isso aí O episódio E a série de Planet Crafter Vai chegando ao fim Se você gostou Se inscreve aí no canal Se você não é inscrito E também deixa seu like Comenta e compartilha Porque ajuda bastante o canal Beleza, pessoal Espero que vocês tenham gostado Do episódio e também Da série aí Fiquem ligados aí Nas próximas séries Em todos os jogos Que tá tendo no canal E é isso aí Obrigado por assistir Eu vou ficando por aqui Até a próxima Valeu Falou Tchau 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 Tchau